Oi, estou Samy de Fauzi Academia. Neste vídeo eu vou te mostrar como excluir as pesquisas e atividades de navegação. Visite o web page e atividades app que atividade de navegação são salvas em. Você pode ser convidado a entrar a sua conta do Google. Marque a caixa ao lado do item que deseja apagar. Você pode excluir um dia inteiro de itens ao marcar a caixa ao lado de uma data. No topo da página, toque em Excluir. Para apagar todo o seu histórico, no canto superior direito, toque em Menu, selecione Excluir, em seguida, Avançado, toque Todos os Tempos, Remover, Apagar. Se você quiser excluir itens de uma data específica, toque no calendário no alto da página, para encontrar a data que deseja. Para controlar o que você compartilha com o Google, no canto superior direito, toque em Menu, selecione Configurações, Mostrar mais controles. Dentro e fora todos os artigos específicos que você deseja compartilhar. Para apagar todo o seu histórico de navegação Chrome, sua página História, mostra os sites que você visitou no Chrome, nos últimos 90 dias, no canto superior direito da janela do navegador. Clique no menu Chrome, clique História e Abas Recentes, História, marcando a caixa ao lado dos itens, e em seguida, clique em Itens Selecionados de Exclusão, ou clique no botão Limpar Dados de Navegação. Uma caixa de diálogo irá aparecer, a partir do menu Drop Down, selecione quanta história que você deseja excluir. Para apagar todo o seu histórico de navegação, selecione o início dos tempos. Espero que esta informação seja útil, obrigado por assistir Fauzi Academia, por favor curta, inscreva-se, compartilhe este vídeo, e visite o nosso website, FauziAcademia.com. Obrigado.